E o Hospital Regional Magiditomé inaugurou nesta quinta-feira a unidade coronariana, que significa um avanço para o serviço de cardiologia do hospital. Acompanhe a reportagem. A solenidade de inauguração do mais novo procedimento iniciado no Hospital Regional da Costa Leste, Magiditomé, aconteceu na tarde desta quinta-feira, na presença de médicos e funcionários da unidade, além de representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, entre outras autoridades. O diretor-geral do hospital falou da inauguração da unidade. Hoje é um dia muito importante. Nós estamos há um ano trabalhando para isso. Começamos as atividades desde 2023 e hoje estamos concretizando e aumentando essa complexidade. Com esses dez leitos desta unidade coronariana, a gente consegue ampliar os serviços, no qual o Estado proporcionou ao GOS, agora conosco, esse quinto termo aditivo de contrato, onde nós conseguimos ampliar o quantitativo de procedimento cirúrgico, ter nossa retaguarda da unidade coronariana, para nós conseguimos dar o melhor atendimento para esses usuários, principalmente para os nossos dez municípios dessa macro-região. A unidade inaugurada representa um avanço para o hospital regional, que passa a realizar todo o atendimento em cardiologia, como destaca o médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini. Hoje a unidade coronariana veio para fortalecer e para dar mais segurança para os nossos pacientes cardiológicos, tanto do nosso município, quanto do Estado e da nossa macro-região que estamos atendendo, por nós estarmos fazendo os procedimentos de alta complexidade. Hoje nós temos a hemodinâmica, estamos fazendo uma quantidade grande de exame mensalmente, nós somos uma das referências do Estado, infarto agudo do miocárdio, então esses pacientes hoje estão bem acomodados e muito bem instalados com essa nova UTI coronariana, com aparelhos específicos, com médicos específicos, então hoje nós temos essa UTI para nos fortalecer e deixar com que esses pacientes ficam cada vez mais melhor acompanhados. A UTI coronariana começou a funcionar no último sábado e já mostrou a necessidade da implantação na unidade. A UTI coronária começou a funcionar no sábado, sábado agora que passou, então tanto é que foi até uma surpresa para nós, que no dia que nós abrimos já enchemos ela já, né? Então assim, foi uma conquista muito grande do Estado, do Hospital Regional, junto com a administração da Água, então, principalmente os pacientes têm a só ganhar com esse novo complexo dentro do Hospital Regional de Três Lagos. O médico explica como funciona o processo para o paciente ser atendido no setor de cardiologia do hospital. Hoje nós temos a urgência e emergência da cardiologia, né? E nós temos a equipe de cardiologia clínica e a equipe de hemodinâmica, né? Então assim, esse paciente pode vir tanto como urgência e emergência, né? Pela porta do pronto-socorro e nós temos também o ambulatório de cardiologia clínica e de cardiologia intervencionista, né? Então assim, eles podem estar vindo tanto via eletivo, via ambulatório, quanto via pronto-socorro de urgência e emergência. Vitor destaca o avanço que este serviço representa não apenas para Três Lagos, mas para toda a região, já que antes pacientes com problemas cardiológicos precisavam ser transferidos para a capital e até para fora do Estado. Hoje nós oferecemos praticamente 100% do atendimento para esses pacientes, né? Então a estrutura que nós temos aqui hoje é muito boa, é um sonho, né? Que eu estou aqui já há 14 anos, sempre sonhei com isso e hoje nós realizamos esse sonho. Nós temos uma cardiologia de alta complexidade, muito bem equipada com aparelhos aí de última geração. Presente na inauguração, o presidente da Câmara Municipal, prefeito eleito de Três Lagos, que também é médico, Cassiano Maia, ressaltou a importância dessa unidade para o serviço de saúde no município. Um grande avanço, onde a gente tem esse serviço especializado na unidade coronariana, tendo todo esse conhecimento na hemodinâmica, podendo aí, na emergência do infarto, na emergência das anginas de coração, poder estar cuidando de toda a população translaguense e de todas as cidades referentes aqui para o Hospital Regional. Muito importante, é muita tecnologia envolvida, é muita modernidade e segurança médica para nós translaguenses. Então tenho certeza que quem ganha é Três Lagos com mais esse avanço aqui na saúde pública. Cassiano Maia adiantou que ao assumir a Prefeitura de Três Lagos no próximo ano, vai manter essa parceria com o Hospital Regional. É fundamental nós mantermos essa parceria, governo do estado, com o município e aqui o Hospital Regional. É um hospital que realmente oferece grandes condições de especialização, de tecnologia, que é importante na alta complexidade. Tenho certeza que a gente vai manter toda essa continuidade de parceria. O Hospital Regional Magir de Tomé conta com 30 unidades de terapia intensiva, sendo 10 exclusivas para cardiologia, outras 10 são unidades para atendimento de pacientes de um modo geral e outras 10 para atender exclusivamente a ala de pediatria. O diretor do hospital destacou que a unidade coronariana é um dos avanços de muitos serviços que o hospital tem conseguido. Hoje nós estamos indo, posso falar, a vento e polpa, não só na parte da cardiologia, mas também estamos estartando novos procedimentos também, novas complexidades da urologia, da cirurgia geral, tanto pediatria quanto cirurgia geral. Então a gente aumentou a complexidade, aumentamos o nível dos atendimentos e estamos aí agora fazendo esse hospital realmente um hospital para alta complexidade.